Estamos de volta com o programa da Comunidade. Olha só essa história, minha gente. A gente... Isso mesmo, Ricardo. Solta essa sirene. Olha só essa história. A gente sempre traz aqui aquelas situações em que os ladrões são presos, né? Todos os dias a gente traz essa situação. Gente que rouba o celular, gente que rouba a bolsa, entra no ônibus, faz o estrago. Todo dia a gente traz um caso de ladrão que rouba a população. E a gente acaba trazendo também a revolta da massa, que eu costumo chamar de a revolta da massa. É quando a população se rebela e acaba ela mesma fazendo a justiça com as próprias mãos. A gente vai trazer pra você agora um outro caso como esse. Mas olha só o desfecho dessa história. Quem vai trazer pra gente as informações é o Bruno Fonseca, que é o que a gente acompanha agora aqui na tela. Pois é, Marcia. Agora a gente vai falar de um ladrão de lâmpadas na zona norte de Manaus. Ontem, na noite de terça-feira, ali pelas proximidades da rua Delfim, um rapaz identificado como Felipe, de aproximadamente 23 anos, ele era acostumado a roubar lâmpadas da igreja, ali da área, das casas das pessoas. As pessoas viram essa situação e quem virou o abajur, Marcia? O próprio Felipe, ele foi pego pela população, a população rendeu ali o Felipe, foi denunciado à polícia, ele foi preso e fez até um vídeo aí pedindo desculpas pra própria população e disse que nunca mais vai roubar lâmpadas de igreja e nem da casa de ninguém. Viu, Marcia? Eu acho que ele queria roubar as lâmpadas ali da casa dos outros, da igreja, pra fazer alguma árvore, né, iluminária na casa dele, porque roubar lâmpada agora... Não, fala sério, né, Marcia? O ladrão de lâmpadas virou abajur e foi preso. Eu volto com você no estúdio, Marcia. Obrigada, Bruno. Olha só o que acontece com quem tá fazendo, cometendo crime na rua. Passa uma vergonha. Se bem que gente que rouba não tem vergonha, né? Porque se tivesse vergonha, não roubava, não virava criminoso, não cometia crime. Agora, olha só, esse aqui deu sorte porque ele escapou de levar muita pé. Eu não sei se ele apanhou, porque ele escapou de levar muita pé. Porque normalmente quando a população pega, a população larga ali o sarrafo, bate na cabeça, faz aquela história toda que você tá conferindo. Olha as imagens aqui. Olha as imagens. Ele virou abajur. O Bruno disse muito bem, virou abajur, que a população fez ele... Só não comeu a lâmpada ainda bem, porque senão podia morrer, né? Mas olha aí. Olha a situação. Olha a situação. Olha, a população gravou o arrependimento do ladrão. Agora, é muito fácil você se arrepender depois que você é preso. Não era a primeira vez que ele fazia isso. Ele vivia pegando as lâmpadas dos outros. O diretor pediu pro diretor trazer pra mim a informação de quanto é mais ou menos uma lâmpada de LED. Sai de 12 a quanto, o diretor falou pra mim? De 12, 18 reais, 20 reais. É uma lâmpada que não é barata, não. Pra você trocar a lâmpada de todos os pontos da sua casa, é uma lâmpada que não é barata. E ainda mais numa igreja, como a gente tá trazendo aí. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra você aqui muito claramente. Ele só rouba essa lâmpada porque tem quem compre. Tem gente pra comprar a lâmpada que vale 18 reais na loja por 5 reais dele. Por 10 reais, tá no lucro, viu? Rouba, compra até por 10 reais. Ele deve vender por 3 reais. O diretor tá falando certo. Eu vou estar aqui dizendo no meu ouvido. Ele deve vender por 3 reais, 2 reais. É isso mesmo. Ele vende por 3 a 2 reais. Porque ele quer dinheiro rápido. Ele quer dinheiro rápido. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você que tem do outro lado. Olha, ele se arrependeu. Foi. Pelo menos... Pelo menos é o que diz o vídeo. Já tá pronto o vídeo? Puxa o vídeo aí, diretor. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e pediu desculpas. Com medo de levar peia, né? Porque o medo faz isso com as pessoas, viu, minha gente? Vamos colocar aqui o vídeo de ele se arrepende. Coloca pra mim. E nem uma casa mais aqui do Nova Cidade. Pede desculpas dos moradores. Tá arrependido? Tá arrependido. Ainda vai roubar lâmpadas da igreja? Incardinho, não vale nada. Como é, Incardinho, a música? Vai roubar, infelizmente, né? Tá aí, ó. Pediu desculpa da população. Prometeu que não ia mais roubar a igreja. O cara tem que ser muito baixo pra roubar a igreja, né, menino? Tem que ser muito baixo pra roubar a igreja. Pior do que roubar a igreja, o cara tem que ser muito baixo pra roubar, pra comprar as coisas do ladrão da igreja. Presta atenção nisso, minha gente. E ele ainda prometeu que também não vai mais roubar a casa do pessoal lá da Zona Norte. Eles dizem lá o bairro, né, Cidade Nova, eu acho. Nova Cidade. Olha aí, ó. Mas foi preso, tá? Foi preso. Ainda bem que ele tava roubando a igreja, que eu acho que o pessoal se compadeceu e não quebrou ele na porrada, não. Ele foi só castigado, olha aí, ó. Põe na boca aí, olha a foto. É pra acabar, né? O ladrão Abajur. Agora o apelido dele vai ser Abajur. 11 horas e 22 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga pra gente, 3307-3951-3307-3952. Nosso WhatsApp também tá esperando por você que tem do outro lado, 99153-7959. Diretão, se tu quiser, eu posso fazer agora a premiada agora, quer? Eu vou lá fazer? Olha, gente. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, manda seu vídeo, manda seu recado, faz a sua reclamação, faz a sua denúncia que a gente tá acompanhando aqui junto com você que tá aí. Agora, olha só. 11 horas e 22 minutos. Sabe aquela história das mulheres que se unem e vai fazer crochê, vão fazer um bazar? Tem muita mulher que hoje em dia tá fazendo isso, né? As meninas e tudo. Vão fazer bazar, vambora fazer coisas boas e úteis aí pra sociedade. Tem quatro mulheres que não queriam fazer nada de bazar, não queriam fazer nada de útil e muito menos queriam trabalhar. Elas queriam aplicar golpes e usaram um cartório que fica aqui na Avenida Humberto Caldeiraro pra poder aplicar o golpe que elas estavam planejando. São quatro. Elas são suspeitas de darem um prejuízo de pelo menos 78 mil reais. Sabe o que elas faziam? Elas falsificavam documentos, contratos de compra e venda e de aluguel pra poder alugar imóveis e vender imóveis na internet. E teve muita gente que usou o FGTS, que foi justamente aí, que foi liberado pelo governo pra poder dar uma amenizada nas dívidas, organizar a vida ou realizações. Teve gente que usou o FGTS e deu pra essas quatro sem vergonha, como diz a minha sogra lá de Recebiu, bandes sem vergonha. Vamos ver o que o Bruno traz pra gente aqui na tela. Bruno, me conta. Pois é, Márcia. Quatro mulheres foram presas em um cartório na Avenida Humberto Caldeiraro, no Adrianópolis, na zona centro-sul. Elas são suspeitas de alugar casas, falsificar documentos e vender imóveis em sites de compras pela internet. A prisão do quarteto foi efetuada nessa terça-feira, no momento em que elas estavam tentando aplicar um golpe em um policial militar aposentado. Segundo a polícia, as suspeitas Ramona Benayon Katiki, de Souza, de 30 anos, Giovana Teixeira de Oliveira, de 21 anos, Carina Gomes Gama, de 29, e Giglani Fernandes, de 28 anos, Elas eram investigadas há dois meses, desde quando uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência relatando a falsa venda. Até o momento, quatro vítimas já foram identificadas, gerando um prejuízo de 78 mil reais, Márcia. A polícia disse que as investigações apontam Ramona, que já responde a cinco processos por estelionato, como a líder do grupo. Ramona entrava em contato com o proprietário do imóvel pela internet para combinar o aluguel. Em seguida, Carina fechava o contrato do aluguel usando um nome falso e o divulgava em um site de compras com preço abaixo do mercado. Giglani era responsável pela assinatura dos documentos falsos no cartório e Giovana conseguia as contas bancárias de laranjas, que algumas vezes eram dos próprios parentes próximos, para o depósito do dinheiro da vítima. Márcia, na terça-feira da semana passada, elas praticaram um golpe de 23 mil reais em um industriário que disse ter usado o dinheiro do FGTS para comprar um imóvel localizado no conjunto Monte Sinai. A casa era a mesma que ela estava sendo vendida a um policial militar aposentado, já no valor de 45 mil reais. As mulheres foram autuadas em flagrante por estelionato qualificado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Uma casa no Monte Sinai, 45 mil reais. Onde é que tem uma casa de 45 mil reais? A pessoa tem que desconfiar. A pessoa tem que desconfiar, gente. Não dá para você achar que é um imóvel que você está num momento desse de crise e você está achando que está fazendo uma pechincha. Pô, é o negócio da minha vida. Não, é o negócio da vida delas. Elas querem enganar você. Aí vem um homem que passou a vida inteira com o FGTS dele lá guardado, esperando lá por um momento, uma oportunidade de comprar a casa própria. Pega 23 mil reais e joga na mão dessas quatro. 78 mil foi o prejuízo. 78 mil. Cada uma tinha uma função nessa quadrilha. Ia lá, alugava lá o imóvel, pagava lá o aluguel de 800 reais. Tem que dar o sinal. Elas davam o sinal e depois alugava o imóvel para várias outras pessoas num valor mais baixo para poder alugar rápido. Para poder alugar rápido. E aí elas iam tirando mil, dois mil, dois mil e quinhentos numa tacada só. Usando um cartório para registrar a documentação. Olha só que situação, né? Envolvendo o cartório nessa bandidagem. Ainda bem que o policial aposentado viu que tinha alguma coisa errada e entregou a quadrilha. Acabou para elas, agora elas vão aprender a costurar lá na prisão. Porque era isso que elas deviam estar fazendo desde o início. Aprender a ser gente, aprender a fazer as coisas direito e aprender a fazer um negócio honesto. E não virar bandida. Agora usava ainda as contas dos familiares. Deve estar a mãe chorando aí, deve estar o pai aí desesperado, sem acreditar que a filha está cometendo o crime. Mas ela está. A gente vai para o intervalo com essas imagens. Já já a gente está de volta. E a gente vai para o tempo. E isso vai para o tempo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri